Gente, de ficar trancado dentro de um apartamento nessas quarentenas, a gente fica meio estressado e tudo e agora mais uma que apareceu que eles dois estão querendo que eu rapo a minha barba para tirar toda a beleza e aí, eu quero que eles me convencem para que eu venha tirar essa barba eu quero ver de você, Britney porque ele tem que tirar para ele mudar o visual e que a gente está nessa quarentena e faz tempo que ele não tira a barba a gente não é acostumado e vamos ver como que a gente fica com ele sem barba ele também tem que mudar um pouco o visual porque ficar com uma coisa só, com o visual só, fica ruim às vezes a pessoa mudar de visual melhora as coisas beleza, fechou, convenceu, hein? o próximo vídeo vocês vão ver o sem barba